Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia Tami cogita implantar órgão sexual masculino e revolta fãs Que rebate piadas sobre seu órgão vítima constante de ataques nas redes sociais por ser transgênero Tami Miranda fez um desabafo no Instagram, na última sexta-feira, 20 O ator rebateu as piadas de mau gosto dos internautas Que insistem em afirmar que ele nunca terá um órgão genital masculino Olha só, reparem nos comentários que os mais preocupados com o principal são homens Rapazes, o recadinho Como eu tenho uma coisa que vocês não têm e sei muito bem como funciona Então eu faço de um jeito tão gostoso, mas tão gostosinho, que nem preciso do principal Homem que é homem não se resume nisso, né, não? Disparou O filho de Gretchen também retrucou os seguidores que fizeram outra piada de gosto duvidoso com relação às suas partes íntimas Não sinto a mínima falta de coçadinha Isso me remate à sujeira Detonou Tami Miranda iniciou o processo de transição de gênero em 2014 e já fez cirurgia para retirar os seios E aí o que você achou? Comentem Muito obrigado por nos assistir Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo Voltem sempre ao canal do Washington Lisboa Grande beijo e um forte abraço Fui 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 Fui